Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje o vídeo é muito especial, que é com o projeto de Vando. Sim, nós vamos dar continuidade ao projeto de Vando e eu venho com essa make maravilhosa, uma sugestão para o dia dos namorados com o produto da Belly Angel. Então se você quer saber o passo a passo, continua assistindo e vem comigo. Bom, meus amores, como vocês sabem, a Rô faleceu, a gente fez um vídeo explicando para vocês, a gente se sentiu muito com isso e eu até demorei um pouco mais do que as meninas para voltar a gravar. Porque é complicado, a gente fala de Vando, a gente lembra dela, mas também a gente não pode deixar morrer esse projeto tão legal que vocês gostam muito. Então eu e as meninas estamos voltando com o tema, o tema de hoje é make para o dia dos namorados, que é uma sugestão minha, porque eu adoro essas makes assim temáticas, né? E eu vou testar os produtos novos que eu recebi da Belly Angel em primeira mão para vocês, tá bom? Então vem conferir essa make maravilhosa, não só o meu, mas também os vídeos das meninas, vai estar linkado de todo mundo aqui embaixo, bora lá conferir. Se você não sabe também, a gente tem o Instagram do Projeto de Vando, que sempre lá tem dica, esse Insta não para, sempre tem foto legal com novidades de produto, tem uns stories, você tem que ficar ligadinha. Então bora lá, vamos conferir o passo, o passo dessa make, continua assistindo. Vamos lá começar então nossa make do dia dos namorados com o produto da Belly Angel. Gente, tem tanto lançamento, então já quis trazer o útil com o agradável, tá? Eu vou começar com esse corretivo em HD verde, tá? Eu achei bem legal, ó, tá bem profissional, porque você tem um tipo gloss, né? Se você for usar em cliente, você aperta aqui, põe na mão, naquelas plaquinhas, né? E vocês estão vendo que eu tenho muito melasmo, né, gente? Principalmente aqui, ó, me incomoda demais. No dia a dia, às vezes eu passo a base, beleza, separece um pouquinho. Mas quando eu quero camuflar mesmo, eu passo um pouquinho aqui do verde. Esse corretivo, ele é bem grosso, tá? E quem quiser os produtos, gente, lembrando que eu tenho cupom de desconto no site da Mauro, tá? É Ingrid e Babi, você ganha 5% do desconto, que já ajuda muito no frete. Ou você pode comprar pelo site, gente, e combinar de retirar na loja. Aí você economiza ainda mais no frete. Passei um pouquinho aqui, vou bater com a esponjinha, tá? Porque o meu melasma, ainda não é aquele marrom escuro, é mais avermelhadinho, né? Meu rosto é mais avermelhadinho, tá? Então, ó, ele é bem pigmentado. Então, esse passo, você só faz se você tiver esse problema. E tem outras cores também, ó. Tem o roxo, o lilás, né? E tem também esse rosinha, que é bem clarinho, que eu vou usar até ele pra iluminar. Olha que legal a linha completa, tá? Então, eles têm número. Então, você vai pela numeração. Então, tem os coloridos e os neutros. As cores deles não são tão clarinhas. Então, por exemplo, eu vou pegar esse número 3, que é o rosadinho, e misturo com o 04, ó. Aí, eu misturo os dois, dá a combinação do meu tom, certo? De base, vamos com a base nova da Belly Angel, a matte. Gente, tô adorando essa base, viu? Tem até o preço dela aqui, ó, R$6,00. A minha número 1, que tá aqui. Aqui, até peguei bastante. E eu achei que ela não oxidou muito na minha pele. E ela deu certinho no tom da minha pele. Pôr de batidinhas, que daí fica mais suave. Olha como ela cobre bem. Eu achei bem legal. Bom, agora já passei. Eu vou dar uma seladinha com o pó HD, que é esse aqui, ó. Tá? O pó translúcido HD. O meu já tá usadinho. Mas eu vou pegar bem pouquinho, porque a base já é seca, tá? Só pra dar mais uma selada, que é importante. Faz bem pouquinho mesmo. Agora vamos para a sobrancelha. Sobrancelha. Gente, tô gostando muito desse kit, tá? Já usei. Que é o Belly Angel Sombra para Sobrancelhas e Fixador. Ó, então é esse aqui. Essa pasta branquinha é o fixador. E fixa mesmo, gente. Já usei, tá? Eu achei bem legal. Então, ó. Vem a branquinha. Dois tons de marrom e um meio grafite, certo? A gente gosta mais dos tons acinzentados. Então, você pode misturar. Eu usei esse, deu muito certo. E no comecinho da sobrancelha, eu passei esse mais clarinho. Então, ficou bem legal. E aí, o segredo é você pegar um pincel bem fininho. Eu passo até o pincel nesse fixador e faço assim, ó. Ele fica bem fininho mesmo. E a gente vai, tá? Então, eu vou usar essa aqui. Sempre a gente começa, gente, da parte aqui, ó, de baixo. Então, eu vou começar aqui, ó. Fazendo a base. Eu não faço nada demais. Eu não aumento muito minha sobrancelha. Eu apenas desenho ela. Pra ela ficar num formato mais bonito. Tá vendo, ó? Tá? Eu queria saber fazer aqueles desenhos mais legais. A Bruna Lima que faz cada sobrancelha maravilhosa, né? A Renata também. Tenho medo de fazer aquelas definitivas, sabe, gente? Porque eu tenho medo da moda mudar. A moda muda muito. Aí, depois, ai, será que não sai ficar manchado? Muda o tom da pele, sabe? Então, eu tenho muito medo. Ó, olha só a diferença de uma feita e não. Então, dá muita diferença, tá? Agora, eu vou fazer a outra e já volto. Pronto, já tô com a sobrancelha pronta. Não se assustem, porque assim, sem a maquiagem parece pra super, né? Mas depois, quando compõe tudo, dá certo. Gente, agora eu tenho duas alternativas aqui pra vocês. Eu tenho um fixador primer pra contorno dos olhos, que é esse aqui. Tá bem bonitinho. A embalagem também é assim, ó, tá? Então, pra você que vai usar mais profissionalmente. Ele é branquinho. Ou com corretivo. Eu gosto de fazer com corretivo. Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou fazer a misturinha com o cor de rosa, que é o 03. E o 04, que é a minha cor mais clarinha, tá? Por que que eu gosto? Porque ele dá uma disfarçada bem legal nas imperfeições, dos pelinhos, né? E eu tô acostumada com esse passo. Então, eu não tô usando tanto primer. Mas vai muito no seu comodismo, do que você acha que é melhor pra você, tá? Ó, eu peguei só um pouquinho aqui no meu dorso mesmo. Vou misturar. Depois que eu comecei a fazer esse passo, as cores duraram muito mais, sabe, gente? Então, eu tô viciada. Não consigo. Eu tô com o pincelzinho Língua de Gato. Esse aqui é da Macrylan. Cadê o número? Nem tem mais número, gente. Tanto que eu uso. Eu amo os pincéis da Macrylan. Gente, já terminei. Agora, com o que sobrou do pincel, eu só dou uma seladinha. Mas ele seca super rápido. Tem gente que não gosta de selar, tá? E aí, eu vou usar essa paleta nova, que é a Natural Beauty Crush. Ela é Perfect Color. Olha que bonita. Vou abrir pra vocês verem, ó. Tá? Então, ela tem mais cores cintilantes. Tem um primerzinho. Tem um beijinho aqui. Esse beijinho é opaco e esse marrom também, tá? O restante toda cintilante. Então, ela é muito bonita, tá? Eu vou usar esse marrom. Vou usar esse rosinha. E o rosa mais claro. Senão, ele vai ficar um degradê super bonito, tá bom? Mas todas as cores são maravilhosas. Mas antes de dar, porque esse marrom é bem escuro, eu adoro. Eu vou usar o bronzer, que olha só essa embalagem que linda. Ele é bronze iluminador, tá? Ó, vou abrir pra vocês verem. Olha que lindo. Como esse marrom é mais quentezinho, eu vou usar esse como base de sombra, tá? Normal, gente. Façam isso. Eu adoro pegar blush pra passar. Então, eu vou começar com ele. Vou pegar aqui. A gente tira sempre o excesso. Né? Ó. E vamos... Vou fazer esse olho, que eu acho que esse olho é melhor pra vocês verem, né? Ó. Sempre aqui no canto. Aqui que eu deposito. E depois eu vou bolinha, bolinha, bolinha. E vai e vem, tá? Ó. Tá vendo? Que com o corretivo, eu gosto porque a cor fica bem bonita. E agora que eu vou vir com esse marrom, que é o marrom mais escuro, que é o marrom lindo também. Eu pego um pincelzinho menor, mais poutudinho, assim. E aí eu vou pegar, tiro o excesso e vou aqui pro canto externo. Ó, tá vendo como ele é bem mais escuro? Ó. E essa sombra não esfarela com facilidade. Eu achei isso bem legal. Porque às vezes a gente faz a pele antes e borra tudo, né? Até as importadas caem, gente. Então, fiquem com isso na cabeça, tá? Não é porque a sombra esfarela, ela não é boa. E aí eu volto com o pincel que eu tava sem nada, não. Coloquei mais cor pra esfumar. Tá vendo? Olha como ele esfumou bem. Com o marrom bonito, né? Aí, gente, você pode brincar com as cores. Por exemplo, você usar essa base e mudar as cores. Aí vai de acordo com o seu gosto, tá? Eu tô usando esse, mas... Ó, depois eu venho pra dar... Colocar mais, pra pegar muita... Muita sombra. Agora eu vou pegar um pincelzinho também, sim, de sombrinha. Vou pegar essa cor primeiro e depois essa. Gente, não tem segredo. Eu não faço maquiagem complicada. Vocês me conhecem, né? Ó. Sempre pra iluminar aqui. Olha que bonito esse cintilante. Ó. Tá? E aí eu pego o segundo rosa. Aqui que é o segredo que a gente tem que dar batidinhas, ó. Pra fazer um degradê. Então tem que ter um degradê do marrom pro rosa pink, pro rosa clarinho. Daí fica tão bonito. Ó. Tá? Não pode ter nenhuma marcação, gente. Vou voltar com o meu bronzer. Vou pegar aqui o marrom e vou passar aqui embaixo dos olhos, ó. Embaixo. Importante também esse espaço, deixa eu ver um contornadinho. Ó. Junto aqui, tá? Eu tô seguindo o formato do meu olho, porque meu olho é bem arredondado. Se você quiser puxar mais gatinho, aí vai do seu gosto. Vou pegar agora o... Esse pretinho, não é preto, né? Esse mais escuro aqui do sobrancelha. E vou passar embaixo, ó. Com o pincel topo reto. Aqui embaixo pra dar uma definição maior no olhar, ó. Eu adoro fazer esse passo. Tá? Eu não uso lápis preto no meu olho. Isso dura o dia inteiro, gente. Às vezes lápis borra, né? Ó. Vou pegar aqui a canetinha delineadora da Belle Angel também. E fazer um delineado preto básico. Sem muita frescura, ó. Então, eu só vou... Não vou puxar gatinho. Tá? Se você... Gostar, fica à vontade. Eu gosto, mas pra essa make eu não vou fazer. Vou terminar aqui e já volto. Gente, eu não terminei a make ainda, mas vou passar o batom, porque eu não aguento ficar com essa boca. Tá? Eu escolhi esse batom líquido da cor 09 da Belle Angel. Uma cor bem coralzinha, bem bonitinha. Se você gosta mais outro tipo de batom, fica à vontade, né? Ó. Ele é laranjinha. E aí, depois vocês vão ver o que eu vou fazer. É um coralzinho. E aí, eu ponho... Vou passar um iluminador no meio, ó. Ele não fica tão forte. E agora, vamos para o contorno. Então, eu vou usar esse bronzer que eu já mostrei pra vocês. Tá vendo como ele é super versátil? Eu gosto de produto que eu uso pra várias coisas, gente. Vou passar um pouquinho aqui. Esse passo é vida. Porque a gente passa a base, a gente fica sem contorno, né? No rosto natural. Então, ainda mais quem tem rosto gordinho, tá, gente? Então, é um passo que eu não dispenso aqui também na papadinha. Cuidado pra só não passar muito aqui, senão fica parecendo que você tá suja. Que você, sabe? De iluminador, eu vou usar esse aqui. Tem esse aqui. Eu vou até passar esse pra vocês verem, tá? A cor dele é muito bonita. Ó, acho que no nariz a gente consegue ver bem. Nossa, ele tá muito bonito. Ó. Tá? Só que aí, eu também adoro esse outro aqui da Belly Angel. Que é esse, ó. Tá? Iluminador. Ele é bem fortão. Bem potente. Então, eu vou passar ele por cima, tá? Ó. Se você não gosta tão forte, você fica só nesse outro passo. Tá? Aí, o que que eu vou fazer? Esse aqui eu pego um pouquinho do iluminador. E dou umas batidinhas. Certo? Deixa eu ver de longe, que eu preciso ver. Tá? Você achou que tá muito, gente? Pega o pincel fofinho. Esfuma tudo. Agora, vamos para a máscara. Gente, essa máscara aqui é maravilhosa. Inspira naquela da Tango. Então, ela tem aqui, ó. O passo 1. Que tem menos produto. É mais pra alongar. E o passo 2. Que daí você aperta aqui, ó. Que vem mais produtos. É pra dar volume. Então, a primeira alonga. E a segunda dá volume. Gente. É do babado, tá? Como eu passei já o delineado. Lógico que vocês não vão conseguir ver. E o meu cílios também é bem pequenininho. Tá? Mas ela é muito boa. Isso porque ela tá novinha. Porque a máscara, quando ela vai secando. Ela fica melhor ainda. Enquanto ela seca, nós vamos usar o cílios. Sim! E eu vou usar o cílios da Belly Angel. Que é meu favorito. Esse aqui, acho que é o 03. Isso. Olha que linda a embalagem. E gente, ele é tão baratinho. Só não me engano, ele é 1,90. Tá? Tem no site da Mauro. Tem caixas também. Então, se você pretende revender alguma coisa. Ai. Ele é levinho. Muita gente fala. Ai, Ingrid, eu não uso cílios. Porque pesa. Eu entendo super bem, tá? Então, começa com esses cílios aqui da Belly Angel. Que ele é maravilhoso. Uma cola que eu uso. Todo mundo me pergunta. Eu vou falar. Eu amo essa aqui da Rubik's. Tá? Stripped Lashes. Tá? Com o P.T.M. lá na 25. Essa é a melhor cola. Tem tanto essa ou uma que é branca com dourado. Eu deixo uma na bolsa. Se descolar. Mas nunca descolou. E essa, gente. Com um pinguinho. Eu consigo fazer tudo, tá? Então, ela é maravilhosa. Então, eu vou colar os cílios. E eu já volto. Ó, gente. Aí, se você quiser ainda finalizar. Já colei os cílios, tá? Você pode passar esse corretivo. Eu vou passar só um pouquinho. Só pra vocês verem. Mas, pra mim, a cobertura já tá muito boa, tá? Que é, ó. Só um pouquinho aqui, assim, ó. Pra dar uma iluminada. Eu passei. Eu fiz esse passo ontem. Ó. Aqui. Aqui. Tô vendo bem pouquinho. Tô amando esse corretivo. Esse aqui é o meu favorito. Agora, deixa eu mostrar o que o Mingau fez. O Mingau mordeu, ó. Então, tá saindo o corretivo por aqui. Por aqui, ó. Ele enfiou os dentes dele. Achou que era pra brincar? Esse gato. Terrível, né? Vocês já sabem como ele é. Então, ó. Vou bater um pouquinho aqui, ó. Tem que tomar cuidado, porque ele é bem branquinho. Então, o cílio que eu coloquei, ó. Bem pouquinho. Ó. Tá? Ou você faz aquela misturinha que eu falei também, que dá certo. Mas, como aqui, ó. A intenção é iluminar. Tá, ó. Ó. Só pra tirar alguma imperfeição, alguma coisinha. E é isso. Deixa eu tirar o arquinho, dar uma arrumada no cabelo. Deixa eu me ver no espelho como que eu tô. Tudo certo. E é essa a minha proposta de maquiagem pros dias dos namorados com produtos Belle Angel. Eu achei que a pele ficou bem bonita, bem iluminada. Adorei a cobertura da base, gente. Ela é muito boa. Quem puder, testa, tá? Só que, assim, a minha cor é o número um. Quem for mais clarinha que eu, que eu sei que tem, talvez não vai ficar boa. Ela não oxida na pele. Então, eu achei isso o máximo, tá? Todos os produtos estão super aprovados. Sobrancelha. Essa paleta aqui, maravilhosa. Então, esse foi o nosso vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. Principalmente no Instagram. Que eu já mostrei tudo isso aqui em primeira mão pra vocês. Tá certo? Deixa o joinha. Deixa um comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho